Música O rei, no meio de uma gente tão honesta Que alguém me recebe a serra Cheia de autoria para rezar E o mundo entende a estar Cada dia, um dia de chão Deve o meu salão para a missão por estar Com uma hora toda, recomendo a curar Deve o meu salão para a missão por estar